Com a possibilidade de chuvas no início de 2021, é preciso ficar em alerta para evitar a propagação dos casos de dengue, zika ou chikungunya, já que água acumulada pode acabar se tornando criadouro do mosquito Aedes aegypti. É uma preocupação nossa que fazemos o controle e combate ao Aedes aegypti, nesse período que se aproxima, o período chuvoso, porque é nesse período que ocorre uma maior proliferação do mosquito. E, devido a isso, a probabilidade de aparecimentos de casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti pode aumentar. Então, o que a gente sempre nos preocupa e sempre convoca e pede o apoio da população, é para que, principalmente nesse período, as pessoas cuidem de seus ambientes domiciliares e comerciais para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Com a pandemia do novo coronavírus, as vistorias nas residências do município tiveram que ser adaptadas. Os agentes de endemias passaram a fazer as inspeções na parte externa das casas. Não entramos, não. Geralmente, entramos na parte externa. Observamos se tem caixa d'água, se tem algum depósito possível ali que desenvolva o Aedes aegypti. Foi adaptada a situação. De acordo com o coordenador do Centro de Zoonoses, apesar das novas recomendações de proteção, as vistorias foram realizadas e a meta exigida pelo Ministério da Saúde foi atingida. O Ministério da Saúde exige que os municípios atinjam, no mínimo, 80% das inspeções programadas para um bimestre. O município de Picos tem em torno de 46 mil imóveis. Então, a cada bimestre, a cada dois meses, o município tem que realizar, no mínimo, 36 mil imóveis. 36 mil inspeções. Essa meta nós atingimos. Mesmo com as inspeções nas residências, os moradores devem fazer sua parte, eliminando os possíveis focos do mosquito da dengue. Nosso principal parceiro no controle e combate ao Aedes aegypti é a população. Então, nós sempre conclamamos, pedimos a cada um morador aqui do nosso município que faça a sua parte, que evite água acumulada ou, se de todo for necessário acumular, que cubra esses recipientes, que lavem esses recipientes pelo menos uma vez por semana, lavando bem. E, desta forma, a população contribuirá, e muito, para o controle do Aedes aegypti e o bem-estar da população.